Olá pessoal aqui do canal Evolução e Conhecimento, vocês inscritos, vocês que estão chegando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, né, passei um tempo aqui meio que sumidinho aqui do canal, mas foi por uma boa causa, né, tantas coisas aconteceram nesse meio tempo e cá estou eu falando aqui de Uai. Oi, estou falando aqui de Minas Gerais, gente, então, né, a gente está sempre vivendo, aprendendo e eu gosto muito de me permitir a vivenciar cada momento da minha vida com profundidade, então a mergulhar em novas experiências e para mim tem sido, sim, uma nova experiência estar aqui em Minas Gerais e eu estou achando muito bacana, gosto muito, sempre gostei da natureza, de ver o céu e aqui a gente percebe que a gente tem uma oportunidade incrível porque realmente é bem propício, né, o clima, assim, é bem propício para isso. E eu não sei se tem algum mineiro aqui assistindo esse vídeo, mas genial, gente, genial, enfim, super bacana. E para quem quiser conhecer também, fica aqui a ideia, não é? Então, gente, estava me perguntando de que falaria hoje nesse vídeo aqui com vocês, daí então me veio algumas ideias, né, algumas ideias. E acredito que eu estou aqui para falar com vocês sobre algo, assim, muito importante no nosso dia a dia que é realmente, né, a vontade de seguir em frente, a vontade de realmente ir atrás daquilo que a gente acredita, de não se deixar abalar, às vezes, por as coisas que nos acontecem, que a gente acredite que sempre há algo melhor por vir e que a gente não desista. Deixa eu ver o que é mais. São algumas frases que eu preparei aqui para vocês e daí também algo muito importante para a gente acreditar nos nossos sonhos e agarrar o nosso propósito realmente. Então, se você tem um propósito, você sabe que você tem um caminho a percorrer, eu também convido você a conhecer a nossa organização Caminho da Vida. Tem lá no Google, enfim, tem o nosso Instagram também, Evolução e Conhecimento, então você pode ficar por dentro de todas as novidades que a gente está postando sempre. E daí também algumas lives que a gente tem feito, né, com o pessoal dos Estados Unidos, de Portugal, de alguns outros estados aqui também, que agregam aqui no nosso canal, né. Teve uma entrevista com o Jalagoas, teve uma entrevista também com o Diogo Estradeiro, né, também, incrivelmente ela é de Minas Gerais. Enfim, a vida, às vezes, elas nos pregam peças, assim, e daí a gente vai caminhando e vai, enfim, né, a gente vai conhecendo pessoas e a vida vai colocando, né, enfim, a gente vai trilhando caminhos, né, e se abrindo a novas perspectivas, né, de vivenciar a vida. É muito importante que a gente esteja sempre aberto, assim, realmente a experienciar o novo. Deixa eu ver o que é mais que eu falo aqui com vocês. Tem um lembra muito legal na organização Caminho da Vida, que é o seguinte, que a gente fala sobre ter coragem e ousadia pra acreditar nos nossos sonhos, né, no nosso potencial. Então, e outra parte, gente, muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que, por mais difícil que pareça, às vezes, assim, algumas situações na nossa vida que a gente não espera, mas acontece, mas há sempre, depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Então, se você está passando por algum momento de dor e você não entende por que está passando por isso, saiba que isso também vai passar. E isso faz parte, gente, às vezes, da dor surgir as mais belas flores, né, então, é aquela história do casulo, da borboleta, né, então, é todo um processo, né, e a gente está sempre vivenciando essa metamorfose e é importante, realmente, que a gente deixe de se vivenciar porque daí a gente tem a questão também do aprendizado, né, e a gente trabalha muito essa questão da coragem, da ousadia, ou seja, a ousadia é você realmente, sabe, saber que você, talvez você tenha medo, mas aí é sempre importante ter coragem também porque com a ousadia a gente consegue, sim, conquistar os nossos sonhos e seguir em frente e lutar por aquilo que a gente acredita. E se você, a gente trabalha muito essa questão do altruísmo, de ajudar o próximo, enfim, de infinitas maneiras, porque existem infinitas maneiras de ajudar alguém. Então, se você, como é que se diz, no dia a dia, se você vê a oportunidade de ajudar alguém, faça isso, né, se você sabe que você pode, então ajude alguém, né. A gente tá aqui compartilhando sempre mensagens de apoio, mensagens de motivação e mensagens que a gente acredita realmente que tudo é possível, né, à medida que a gente acredita, né, à medida que a gente crê realmente. Deus é incrível, ele é um grande arquiteto realmente e ele tá sempre nos ouvindo a todo momento, a todo instante. Então é isso, gente. Estamos todos conectados nesse universo, grande universo mental. Então, muitas mensagens maravilhosas para vocês. Muita luz, muita paz, muito amor, muita prosperidade, muitas coisas boas, que vocês saibam tirar lindas lições, os aprendizados. E é isso, gente. É muito importante que a gente esteja aqui realmente para aprender, para seguir em frente e sempre juntos. Então, um abraço para todos vocês. Sou a Jessy Leina, aqui do canal Evolução em Conhecimento. E estaremos conectados em um próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Eu amo todos vocês. Um beijo.